Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, o vídeo hoje tem uma novidade muito boa, vazou todo o cronograma aí do evento de Halloween lá na gringa e já dá pra ver muita coisa que vai tá chegando. A gente vai ter mochila grátis, a gente vai ter a volta, na verdade a chegada do cartão sem perca de pontos e muitas novidades interessantes aí como uma nova prancha muito estilosa. Então eu vou tá mostrando detalhe por detalhe pra vocês nesse vídeo. Vai tá aparecendo aí pra vocês, né, a primeira parte da venda que do dia 16 ao 22 a gente vai tá ganhando tanto a mochila quanto a prancha de Halloween grátis junto com a skin aí da Pantera que a gente ainda não sabe como vai vir. Mas a gente sabe que vai tá chegando no dia 16 que é o dia que chega a atualização de Halloween. Outra novidade também é o cartão sem perca de pontos que vai tá chegando junto com as skins de armas e provavelmente no dia 20, né, que é a data ali, a gente já vai tá podendo adquirir esse item. Sem contar na volta de algumas skins antigas como a skin do passe Sakura e a skin do passe Hip Hop que estarão também nesse evento complementando aí um grande evento de Halloween. Assim que eu tiver mais novidades eu trago pra vocês e provavelmente vai ter um segundo vídeo pra falar da incubadora ainda hoje. E é nóis.